Fala galera, WolfGamer1 falando, bem vindos a mais um vídeo, e eu toquei hoje com Domstar. Bom, eu vou criar uma aventura nova, e vou mostrar pra vocês, esse é o primeiro vídeo desse jogo, e eu vou tentar sobreviver o máximo possível aqui. Vai começar o jogo, e lá, vamos nós, começou o jogo agora, chegou tipo um fantasma aqui que me ta de transportar, desse mundo aqui, o jogo é bem legal, ele ta na Steam, acho que por 15 reais, dólares, alguma coisa assim. Ou, tem gente ai que baixa né, por outros lugares, mas eu não recomendo, não sei. A primeira coisa aqui, fazer um machado né, coleta madeira, esse jogo é bem legal, o gráfico é, no estilo de desenho, mas o gráfico é bem legal, muito interessante esse jogo. E o objetivo, como o nome já diz, Domstar, vem a não morrer de fome. Bom, a história do jogo é a seguinte. Você é um cientista né, que eu esqueci o nome, é nome estranho, que você é transportado por um tipo de entidade ou fantasma, por um mundo meio estranho, numa outra dimensão, e você tem que sobreviver nessa dimensão. Tem que pegar comida, você constrói coisa, é mais ou menos igual Minecraft, só que, não é a mesma coisa né, você tem que sobreviver também, só que você não pode colocar no criativo, tipo, e o estilo de jogo é um tanto diferente, é meio indie né, se não me engano. Tô pegando madeira aqui, e uma coisa, uma dica né, é muito importante você ter, procurar comida né, e você, você, fazer uma fogueira quando tiver de noite, porque tipo, tem um tipo de monstro da noite que te ataca quando tá tudo escuro. Então é muito importante ter uma fogueira, uma fogueira antes do anoitecer e pegar bastante comida nesse jogo. Aqui, aqui, onde você tá meu mouse, você pode ver o cérebro, que é, não sei direito, mas acho que quando a barra de cérebro chega a zero, eu acho que você meio que enlouquece. Aqui, você mostra o estômago né, quando você tá com fome, aqui são os itens da lateral né, pra fazer. Sobre, pra fazer, acabei de criar uma mochila pra guardar mais itens, aqui você tem ferramentas, por enquanto eu desbloqueei o machado e a picareta. Tem, tem light, você pode fazer luz né, que é a, campfire né, fogo pra se proteger de noite. Sobrever, comida né, você pode criar um, depois uma fazenda, essa coisa. E o objetivo do jogo é ver quantos dias você consegue sobreviver. Lembrando que você pode morrer de fome, você pode morrer de ataques de monstros, você pode morrer de enlouquecer. O jogo, embora tenha um gráfico de desenho assim, é bem desafiador, é bem legal. Pegando mais madeira ainda. Essas pinhas aqui ó, são legais. Para plantar árvore, você precisa de bastante madeira, tanto para fazer fogueira, que é uma coisa muito importante nesse jogo. Dando para fazer outros utensílios, entre outras coisas. É, você pode fazer depois armadilha para animal, essas coisas. Então, já tá, tá de dia, por enquanto eu tô pegando o máximo possível de coisa que eu conseguir pegar de dia. Porque de noite você não consegue pegar quase nada, porque de noite o bagulho fica sério. O bagulho fica bem difícil mesmo para sobreviver. Porque tem monstros, tem tipo um monstros misterioso que te ataca de noite e ele fica te seguindo. Matei o coelho. Peguei a carne do coelho. Vou cozinhar depois. Um coelho meio estranho, né? Um coelho meio estranho e meio doido. Aqui no jogo você pode ver o mapa, o mapa é bem extenso. Eu só desbloquei isso aqui do mapa, mas o mapa é bem extenso mesmo. O mapa é uma coisa muito extenso. Você pode entrar em buracos de minhoca para entrar em outras dimensões dentro desse mundo. Vamos ver aqui, vamos ver se eu vou criar uma picareta. Vou criar uma picareta porque eu achei que logo tem uma pedra rola ali na frente. E vou picaretar ela para ver o que que eu acho. Ah, peguei a picareta. Tem um pássaro estranho. E deixou semente. Semente é bom. Matei mais um coelho estranho e vou minerar. Tô batendo aqui na pedra. Lembrando que os itens acabam. Peguei pedra, bastante pedra aqui. E eu posso achar... Opa! Pera aí, tá ficando de tarde. Tá de tarde já. E quando chegar de noite o bicho pega. Então já vou começar a fazer uma fogueira aqui. Pronto. Porque se não, gente. O bicho pega mesmo. Vou ficar aqui esperando, né. Vou pegar essas coisas aqui em volta. Tem bastante comida. E uma coisa. Você também não pode deixar o fogo apagar. Se o fogo apagar, fica tudo escuro e o bicho pega mesmo. Vou cozinhar a carne de coelho. Pra não ter que comer a carne crua, né. Vou comer uma aqui. Bom. Enchi. Enchi minha barra de fome. Por enquanto eu não vou morrer de fome. Vou esperar a noite passar. Tá de tarde. Tá beirando a noite. E aqui no jogo. E beleza. Quando eu ver. Daqui a pouco vai entrar de noite. Pra ficar tudo escuro, né. Ficou. Ficou de noite. O horário mais perigoso do jogo. E é isso. Não. Eu vou ficar do lado aqui do Campfire. Que é a fogueira. Pra não... Pra não acontecer nada. Porque agora fica meio que um cagaço. Né. Daqui. Tem uma hora que fica meio sinistra, que fica tipo uns olhares no meio do escuro. Tipo uns monstres, né. Ah, vou ficar do lado aqui do Camp Fire Vou deixar o fogo acabar Opa The fire is getting a bit low Quer dizer que o fogo tá ficando mais Tá ficando menor, tá quase apagado Tem que colocar madeira ali, né Que você pegou durante a Do jogo, né De dia, nas árvores E Colocar, né, pra dar mais uma Pra melhorar a fogueira Então é isso Basicamente o jogo é isso O jogo é Pura sobrevivência, você Depois você pode fazer mais coisa No jogo, né, ainda não explorei direito Eu tô com vontade De fazer uma série desse jogo Esse jogo é muito legal Vários outros Vários Outros Coisas a fazer no jogo Vários ganham a bit low Com isso aqui você já deve ter visto No canal de vários De vários youtubers grandes Esse jogo E eu gostei desse jogo Tá parecendo muito legal mesmo E eu tô fazendo um vídeo aqui Pra ver O que vocês acham Beleza Tá quase ficando de dia Beleza Ficou de dia Tá salvando E eu sobrevivi Um dia já Aqui no jogo Foi um dia Deixa eu cortar a árvore E vou explorar o mundo Pegar comida Pegar mais madeira Porque explote vai precisar O dia aqui corre Pegar mais frutas Engraçado Engraçado que Acho que É porque agora Eu tô gravando Eu tô tendo sorte Antes eu não tava conseguindo Achar comida nenhuma Se bem que não começa Mais fácil achar comida mesmo Mesmo Que depois fica bem mais difícil Você vai ter que explorar Enquanto Conforme vai passando os dias Você tem que ter cuidado Pro seu boneco Não enlouquecer Por causa que você Tá meio que Em outra dimensão É tenso Como diria O amigo meu É tenso Aí Você tem que se projiver É difícil Mais ou menos difícil Não é muito difícil O jogo não O jogo tá na Steam Por 15 Por 15 reais E Mas Tem outras formas De conseguir o jogo Né Porque a galera Não Não tô dando sugestão nenhuma Mas Pessoal arranja jeito pra tudo Né Pessoal craqueia Sei lá Enfim Não vou Adentrar nesse assunto Porque Pra pessoal Pra ninguém achar Que eu tô Falando pessoal craqueando Não tô falando isso Falando que existe Modos de conseguir Qualquer jogo Assim De outra forma Mas Se você quiser comprar Acho que Não precisa Você craquear Né Porque Tá relativamente barato Tá 15 reais Na Steam Eu acho que Você ainda ganha uma cópia Pra dar pra algum amigo Seu Amiga Enfim Pra algum primo Alguma prima Pessoal maneiro Assim Puts Tem uma Abelha ali Do mal Na minha frente Vou atacar ela Né Fazer o que Não Agora tem duas Agora não Vai atacar não Ela tá vindo Atrás de mim Tá vindo Atrás de mim Abelha maldita Boa Peguei mel Peguei mel Boa Agora tá vindo Enxame de três Abelhas na minha direção E eu vou na mão Com ela Não Não vou na mão não Tô brincando Até porque Nenhum Sou Nenhum Suicida Mas Deixando a comida Aqui Separada Dos itens Machado Cadê Cadê meu Deus Cadê minha picareta Ah é Lembrei Aqui é Quebrada Opa Morreu Mais mel Vou ter que matar Essas abelhas Aqui um pouco Mel Vai ser assim Vai ser na garra Haja coração Haja coração Pô Olha que Essa daqui Tá do lado Deixando Morre 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 Morreu Tá vindo as duas Tá vindo as duas Abelhas Eu não quero perder Sangue Tá vindo sedenta Vá atrás de mim Consegui despistar Show Que eu acho Acho que tem Muita abelha Aqui cara Aquela Deve ser Ah Tem dois Deixando De abelha Aqui Eu não vou na mão Com elas não Porque a abelha Mata né Ainda mais Que essas abelhas Aqui são loucas Opa Achei aqui Achei aqui Mais uma pedra Vamos ver Eu quero Ouro Me deu Ouro Achei Ouro Menininho Boa Achei ouro Deu sorte Com ouro Ouro é uma coisa Importante Que você pode Criar Opa Consegui Science Machine A máquina De ciência Como vocês sabem Ou não Talvez eu não tenha Explicado antes No começo do vídeo Porque eu sou um animal Talvez né Aí mas Science Machine Você É Você Hum Vamos aqui Assassin Machine Produz É Produz É Como é que posso dizer Produz novas coisas É Produz Por exemplo Agora eu desbloqueei Pá Pá Eu posso procurar Tesouro Entre outras coisas Bocas Entendem E é assim O jogo É bem interessante Aqui Agora eu abri a trap A trap é a armadilha Que você pode Construir Armadilha Para pegar animal Animal da comida Comida É importante Demais Nesse jogo E é assim Agora eu abri Um asper Uma Opa Tá ficando de noite Bom Procedimento de noite Vocês já sabem Quem falha E Eu tô com bastante Bandeira Vou colocar mais um Flu Flu Fiz besteira aqui Joguei uma backpack Fora Então eu vou pegar depois Tô ficando de noite Eu preciso de Vou pegar isso aqui E assim No jogo você vai desbloqueando coisas Você vai Você vai Vindo coisas novas Por exemplo aqui Eu abri uma coisa que é Refine Refine Você achar Você depois vai Abrindo protótipos Através de protótipos Você vai Criando novas Novas armas Novos itens Aqui eu desbloquei Uma coisa de armas Armas Para pagar porrada Nos malucos Tudo Então é assim Joga na garra Você tem que É Você tem que Buscar Fazer tudo para sobreviver Muito importante Você conseguir Comida Eu não sei Para que Achei Um ferrão aqui Eu não sei Para que Serra Mas Eu acredito Que seja Para fazer arma Acredito Que seja Para fazer arma Vou dar uma De maluco Eu vou sair Escuro agora De doido Para pegar Aquele galho Ali Volto Beleza Nada me atacou Nada me atacou E eu construí Uma Construí uma lança Vou construir uma lança Porque assim Essa lança É uma arma primária Assim Depois você Deixa eu ver Outras armas Conseguem Conseguem Depois Tem até Dardo O caramba Pode criar Capacete de futebol E bumerangue O caramba E Opa O fogo Está acabando E é assim Você Vai desbloqueando Novas armas Vai sobrevivendo O máximo que puder Você vai Ganhando Experiencia No máximo que puder Sobrevivendo Você vai liberando Novos personagens Não sei se você repararam Mas Quando você começa Um jogo Novo Você É Quando você começa Um jogo novo Você Opa De dia Novamente E Eu vou Eu vou E assim Você vai Desbloqueando Personagens novas Eu desbloquei Uma menina Aqui Lá Além desse Personagem Aqui Eu estou conseguindo Pegar minha Backpack Eu não sei Por que Mas Enfim Razor Axe Machado Estou pensando De Estou pensando De Eu quero Eu quero Eu quero Machado Eu quero Machado Pegar a árvore Porque eu estou pensando De Picareta De novo Não Picareta eu tenho Mas eu estou pensando De madeira Porque madeira É uma coisa Muito importante Eu dei mole ali De perder Uma backpack Uma mochila Com Coisas Dentas Vou ter que esperar Esse bagu Vou ter que esperar O fogo apagar Eu dei mole Eu fui no animal Mas é a vida Pelo que tinha outro Mas aquela mochila Rapaz Não acredito nisso Cada coisa Mas é a vida É a vida É a vida Eu vou Esperar Vou esperar Essa backpack Aqui Essa Esse campfire Que está na frente Da backpack E Embora Que eu vou Coisa Depois tem como Você criar Dress Também Você criar Roupa Pro teu Personagem Que você pode Apossimar a câmera Olha pra câmera Pode aproximar a câmera Você pode fazer Vou inovar Fazer uma trap 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 Será que eu só colocar Isca Beleza Coloquei uma comida Como isca Ali Matou a comida Ah Não deu tempo Pegando Grama Quanto de madeiras Tem duas De madeiras Caramba Tá vendo Como é que o jogo Vai ficar mais difícil Depois Opa Backpack Ah moleque Excelente Tchau Fazer o seguinte Vou pegar isso aqui Vou voltar pra cá Vou voltar pra cá Vou pegar essa backpack Substituo E vou lá Ah não Eu não perdi o ouro Não Eu não perdi o ouro Na verdade Eu apenas Fiz a science machine Eu fiz besteira Mas tá aí Tá aí Bom galera Vamos ao logo rapidinho Já volto Beleza galera Voltei Meu dragão de estimação Tava com problema Devorando ali Com os aventureiros Mas eu Dei um jeito E consegui Tirar eles da boca dele A tempo Tô pegando aqui Tô pegando Pô Olha onde é que parou O bagulho Tô pegando aqui Pego madeira Madeira De noite Pegando Coine Coine não É Pinecone Pinecone é Trazendo português Pinecone É Pinha Da pinha Você cria árvore Você planta árvore Quanto mais árvore Você plantar É melhor Porque Aliás Vou até plantar É igual maluco Logo Show Plantei árvores Oi Tá com fome Nem tinha percebido Cara Tem que pegar comida 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 Tá me preocupando Com Tá me preocupando Com Com Fogo E Me dê mel Beleza Minha estratégia suicida Deu um tanto certo Tá ficando de noite Será que eu recupero a vida? Será? Porra Com Minel Mel A abelha tá ali Só não me espreita Mochila Come at me bro Beleza Vou ter que Adicionar Fio Depois Atacar Seeds Seeds é bom Minera 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 Rápida Ah Depois eu pego isso É isso aí galera Não vou falar mais muita coisa Porque Eu tô repetendo fazer uma série Sobre esse vídeo Sobre esse jogo Mas eu não vou falar Muita coisa Ah Tá aqui Não vou falar muita coisa Sobre isso Mas Enfim Eu falo É porque eu quero que vocês joguem Se vocês querem vocês joguem esse jogo E Busquem fazer Jogar E joguem E joguem com os amigos Eu não lembro se o jogo tem multiplayer Mas é isso aí vocês Vocês Fazem vídeo Sei lá Não sei Vocês joguem Se quiserem E Me atrapalhei agora Até na voz Mas É É isso Então Não tem muita coisa pra falar ainda Direito Espero que tenham gostado do vídeo O nome do jogo é Don't Starve Procurem lá No Google Na China O jogo tá 15 reais Quando você compra Se não me engano Você ganha É Você ganha duas cópias Uma pra Dá pra sua E outra pra dar pra alguém Pro amigo seu Sei lá Amigo seu Não sei Uma pessoa Amiga Amigo Amiga Tio Tia Sobrinho E Vou esperar amanhecer aqui O vídeo vai ficar por aqui Obrigado por terem visto Vou fazer mais vídeos sobre Mas Vou esperar amanhecer Obrigado por ter assistido E Amanhecer 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 Isso aí galera Obrigado por ter assistido O WolfGamer1 falando O WolfGamer1 vai sair Um abraço a todos E valeu Tchau Tchau